Olá, Virgem! Como é que vocês estão, meus amados? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura intuitiva, semanal, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Espero só coisas boas vindas no seu caminho e na sua direção. E no final dessa mensagem, deixe seu comentário aqui embaixo, de gratidão. Vamos lá. Gente, tá um calor aqui, só Cristo. Qual a mensagem? Qual a mensagem da espiritualidade para a Virgem? Sacerdotisa, segredos, revelações, situações que vêm à tona. Tem algo a ser mostrado, algo a ser revelado. Quando a sacerdotisa desaparece, ela fala que tem algo que está oculto, que você precisa ver, que você precisa enxergar. Dez de espadas. Tem uma situação que já caiu por terra. Tem uma situação que precisa ser visto, porque já caiu por terra, já finalizou. Tem alguém que está custando enxergar ou ia aceitar uma finalização. Seja qual for a situação, tá? Existe uma enorme dificuldade de aceitar uma finalização. A informação que você precisa ou a confirmação que você precisa sobre essa finalização vem. Engraçado, eu não sinto que esta finalização é com você, mas é com a outra parte. Você vai receber informação sobre uma finalização. E essa finalização traz para você, para sua vida, um reconhecimento. Um reconhecimento emocional. Nove de copas. Através de uma finalização, você vai realizar um desejo seu. e a vitória chegando. As de espadas, o recomeço, o novo. As de espadas também corta, tá gente? Fala aqui que tem uma situação que precisa ser cortada, ou já foi cortada, ou já caiu por terra, mas tem alguém que não quer crer, não quer acreditar. Essa finalização traz uma honraria para você, traz um reconhecimento à informação vindo de longe, trazendo a sua vitória. Gente, é uma leitura geral, aí você vai adaptar o que é isso, tá? Para alguém pode ser uma situação na justiça também, que você recebe uma notícia que essa situação finalizou. Como eu disse, essa situação que termina, que finaliza, traz um reconhecimento. Traz uma vitória, que aqui eu vejo você recebendo. A informação chegando, uma situação que demorou muito, e eu vejo você tendo o reconhecimento. Então, vem sim para você. E fala de uma realização de um desejo, algo que você desejou vai se cumprir. O que mais? Houve disputas nessa situação, houve uma briga, uma disputa. A outra parte, ou você manteve a calma, teve muita paciência, soube esperar. Mas houve disputas aqui. Alguém foi embora, levou tudo, mas você vai recuperar. Vejo você saindo da escuridão e tendo a sua liberdade de volta. O que é isso, gente? Não sei. Para quem é essa leitura? Vai ressoar e você vai se identificar. Vai ter a sua liberdade de volta. Depois de muito tempo. Vai conquistar o seu espaço novamente. Vai ter a sua liberdade de volta. Vai ter a sua independência de volta. Principalmente, vejo você sendo reconhecida, reconhecido, tendo o seu valor. Rainha de copas e um cavaleiro de copas. Tem uma pessoa do seu passado que vai entrar em contato contigo. Uma pessoa egoísta, tá? Tá aqui. Pessoa do passado entrando em contato, mas alguém extremamente egoísta. Egoísta ou que sente muito ciúmes. Pode ser alguém muito ciumento, ciumenta. Alguém que gosta de exercer o controle. Veja um set de espadas. Atenção a essa pessoa que quer retornar para a sua vida, que não tem boas intenções ou está escondendo algo de você. Se essa pessoa no passado te traiu, vai te trair de novo, tá? Alguém que não mudou. Alguém que está escondendo alguma coisa. Tem alguém melhor para você, tá? Alguém muito melhor. Nossa! Essa pessoa que vai aparecer na sua vida é nova, não é do passado. Tem uma energia de muita maturidade. Alguém extremamente espiritualizado, espiritualizada. É alguém que traz um novo para a sua vida em termos de relacionamento, tá? Principalmente relacionamento estável, seguro. Alguém que vai se comprometer, tá? Essa pessoa tem a energia do imperador. Alguém que já construiu o seu império. Alguém que tem o que te oferecer. Não é qualquer pessoa, tá? É a pessoa. É alguém de valor. Essa pessoa que vai entrar na sua vida é alguém de valor. Que tem uma mente bastante. Tem uma mente aberta. Mas é alguém de valor. Alguém muito sério. Alguém muito justo. Alguém que tem... Essa pessoa pode ser um empresário ou empresária. Alguém que tem poder. Alguém que já construiu o seu império. Alguém que sabe o que quer. E essa pessoa entra na sua vida com uma promessa de relacionamento estável e seguro. Traz aqui um recomeço emocional. Uma opagem de ouro aqui, ó. Essa pessoa que é algo sério, tá? Rei de ouro representa o marido no tarô, né? O esposo, a pessoa que zela pela família, que cuida da família, o protetor. Que vai te proteger, que vai te cuidar, principalmente vai oferecer estabilidade emocional e financeira. De alguma forma, essa pessoa traz prosperidade financeira para a sua vida também. Energia de terra, capricórnio, virgem, touro e ares. É isso, meus amados, que eu tenho por hoje. Gratidão!